Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta falando sobre esse novo projeto que é o novo Bolsa Família. Fiz um vídeo anterior trazendo detalhes, nesse vou acrescentar mais informações. É um novo Bolsa Família que pode ter um auxílio creche de R$ 200 e prêmios de R$ 1.000 para os bons alunos. Além da renda mínima, o projeto prevê ajuda de R$ 52 para as famílias com crianças de até cinco anos. Pessoal, essa é a proposta de reformulação do Bolsa Família que prevê um gasto adicional de R$ 5,1 bilhões para premiar o universo de 1,8 milhão de crianças por desempenho escolar e nos esportes, além do auxílio creche. Os recursos virão do orçamento adicional do programa para 2021 que saiu de R$ 29,5 bilhões para R$ 34,8 bilhões. Um acréscimo aí, aproximadamente em média de R$ 5 bilhões, conforme a proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional. É o seguinte, para incentivar o mérito, o projeto propõe contemplar vencedores da Olimpíada de Matemática e também alunos que se destacarem em ciência e tecnologia em eventos esportivos, por exemplo. Nesse caso, o prêmio está previsto em R$ 1.000 por aluno que se destacar, segundo técnicos, segundo os técnicos a par desse assunto, desse projeto. O projeto com a nova modelagem do programa foi enviado pelo Ministério da Cidadania ao Palácio do Planalto e aguarda a definição do presidente Jair Bolsonaro e também da equipe econômica. A expectativa do ministro da pasta, esse que você está vendo aqui, o Ons Lorizoni, é que essa proposta seja anunciada pelo governo depois do segundo turno das eleições municipais. Depois que encerrar o segundo turno, é o que espera, né? Que seja anunciado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Tenho mais informações para você, mas antes, deixa eu pedir uma coisa aqui, ó. Dá logo um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora aqui, dá esse joinha, tá certo? Você que aprecia as nossas informações, o nosso trabalho. Desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Enquanto tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, tá bom? Olha, continuando com as informações, uma das principais mudanças, além da migração do programa para uma plataforma digital, é a ampliação do foco da cobertura, que passará a ser da primeira infância até a emancipação com a unificação de todas as políticas sociais. Além da renda mínima de cerca de R$ 200, o projeto também prevê uma ajuda de R$ 52 para as famílias carentes, com crianças e até 5 anos de idade, 5 anos de idade, tá? E também um auxílio creche de cerca de R$ 200 para as mães que conseguirem uma colocação no mercado de trabalho. As novas regras vão permitir que beneficiários do programa que perderam o emprego voltem automaticamente, sem precisar ir para o final da fila, como funciona hoje no Bolsa Família. Na visão do Ministério da Cidadania, as pessoas ficam com medo de perder o benefício e acabam ficando dependentes do governo federal. Outra novidade é o uso de inteligência artificial para fazer a intermediação entre os beneficiários em idade de trabalhar e as empresas com vagas a oferecer. O programa também prevê cursos gratuitos e qualificação em escolas profissionalizantes e também universidades públicas. O ministro Onix Lorizoni disse que o Banco Mundial apontou a necessidade de adequar o programa, criando condições para que os beneficiários tenham uma porta de saída. Segundo ele, as mudanças não exigirão novos recursos. Pois é, as idas e vindas do projeto do Bolsa Família. Bem, a ampliação do Bolsa Família, para você ter uma ideia, em julho, mês 7, o Renda Brasil estava ganhando força dentro da equipe econômica e o objetivo era criar um programa para aumentar o número de beneficiários e valores do Bolsa Família, mas acabando com outros programas como a Bundo Salarial e Seguro Defeso. Nesse caso, foi justamente anulado ou pelo menos esquecido pelo presidente Jair Bolsonaro, que seria a questão do Renda Brasil. Então, a gente está acompanhando esses projetos e esse é um dos projetos que está se destacando muito. E segundo o próprio ministro Onix Lorizoni, esse projeto chegará com muita força assim que acabar o segundo turno da eleição e aguarda que o presidente Jair Bolsonaro faça a divulgação desse novo Bolsa Família com essas regras. Auxílio creche para as mães de R$ 200, R$ 52 para crianças de até 0 a 5 anos e também premiação de R$ 1.000 para os melhores alunos. Esse é o novo Bolsa Família que a gente está acompanhando e aguardando o seu lançamento. O governo segundo o ministro Onix Lorizoni, o governo deverá anunciar assim que acabar o segundo turno das eleições. E a sua opinião, o que você acha? É o novo Bolsa Família. E o Renda Cidadã? O Renda Cidadã, a gente já vem falando que os parlamentares dizem que poderia lançar agora no mês de dezembro. Até o próprio Onix Lorizoni disse que poderia sair agora em dezembro, mas já outros parlamentares dizem que o Renda Cidadã deve ficar para o ano devido à indefinição, devido ao prazo que não dá tempo. E esse projeto aí dá uma modelada nesse novo Bolsa Família. Dá a sua opinião a respeito disso? Tá bom, R$ 200, um auxílio creche para as mães, R$ 52 por criança de 0 a 5 anos e um incentivo também para que os alunos estudem, uma premiação de R$ 1.000 para os alunos que se destacarem. Eu vou deixar com você dar a sua opinião, tá? E vamos acompanhar esse projeto. Segundo o Onix Lorizoni, a previsão do lançamento, a previsão de ser divulgado será após o segundo turno das eleições. Então vamos aguardar. E dá a sua opinião aqui a respeito desse programa, desse novo Bolsa Família, tá bom? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa a você importante. Compartilha esse vídeo, vai. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, Facebook, aí na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá. Blogalexsilva. Abraço. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.